A reforma tributária e o pacote de corte de gastos anunciado pelo governo são os destaques. Há uma prioridade, de fato, que é a reforma tributária, a sua regulamentação. Na verdade, a reforma mais importante, que era a reforma constitucional, foi concebida pelo Congresso Nacional e promulgada no ano passado, e agora a sua regulamentação. Agora se insere uma outra prioridade, que é a questão do pacote de disciplina de gastos públicos, que é o debate de hoje no Senado, e eu estimo que a Câmara dos Deputados possa fazer essa apreciação nas próximas duas semanas e talvez se reserve a última semana útil antes do recesso para que o Senado possa apreciar tanto a proposta de emenda à Constituição quanto o projeto de lei complementar relativamente à última semana antes do recesso, que é a semana do dia 18 e 19 de dezembro. As propostas relacionadas à alteração do imposto de renda, essas propostas não serão submetidas à apreciação esse ano. Isso será objeto de uma ampla discussão ao longo de 2025, como foi a reforma tributária do consumo. Pacheco também falou sobre outros temas que foram discutidos na reunião de líderes e que devem ser apreciados pelos senadores nas próximas três semanas. Nós temos a apreciação de autoridades do CNJ, do Banco Central, do Superior Tribunal Militar, do CNMP, que nós devemos fazer no dia 11 de dezembro. Deve ter a leitura do parecer na próxima semana, pedido de vista e submeter ao plenário do Senado essas autoridades no dia 11 de dezembro. Temos o programa de transição energética relatado pelo senador Laércio Oliveira, que é um projeto que está na Comissão de Infraestrutura, já pautado para a semana que vem e deve ir a plenário já nessa próxima quarta-feira, tão logo seja apreciado pela Comissão de Infraestrutura. Há o projeto das cooperativas de seguros, que está na pauta, o PLP 143. Nós retiramos para ajustes o relator, que deve retornar também nas próximas semanas à pauta do Senado. O projeto das eólicas offshore, que a Câmara já enviou ao Senado e que está na Comissão de Infraestrutura. Eu solicitei ao presidente da SEI que possa fazer análise desse projeto e, uma vez apreciado na comissão, venha a plenário. O da legalização dos jogos, que é um projeto também que veio da Câmara dos Deputados, já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e deve ser submetido, se não na próxima semana, no dia 4, no dia 10 de dezembro, à questão dos jogos. O projeto de inteligência artificial, que hoje está sendo lido na Comissão Especial, é um projeto, inclusive, que eu tenho a honra de ser o autor desse projeto, ele também, nós devemos até o recesso fazer entrega pelo Senado para encaminhar à Câmara, um projeto que regulamenta e disciplina a inteligência artificial no Brasil. Os projetos de lei complementares nº 124 e 125, que é fruto de uma comissão especial que eu criei a respeito de procedimento administrativo e tributário, que traz, inclusive, a questão do devedor contumaz no seu âmbito, também nós devemos pautar na próxima quinta-feira no plenário do Senado Federal. Há um projeto, um ajuste no programa Renova Bio, que é de autoria do senador Efraim Filho, que deve ser submetido também na próxima semana ao plenário do Senado. Um projeto de bioinsumos, que foi relatado pelo senador Jacques Wagner, que foi à Câmara e agora retorna ao Senado, que nós devemos também apreciar na próxima semana. Na próxima semana, também, o programa do Mover, relatado pelo senador Cid Gomes, também, na próxima semana, a ser apreciado. Há a questão do Código Eleitoral, que está com o senador Marcelo Castro, e há uma solicitação de minha parte também, que a Comissão de Constituição e Justiça possa deliberar a respeito nessas próximas três semanas. Portanto, são muitas matérias, mas certamente nós cuidaremos, se não todas as matérias, de boa parte delas, vê-las aprovadas ainda esse ano no Senado. Leis orçamentárias também devem ser votadas antes do recesso parlamentar. Nós faremos uma sessão do Congresso Nacional na semana que vem, a pedido do senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo do Congresso, do próprio governo, há alguns PLNs pendentes de apreciação. A princípio, está designada para a próxima terça-feira, essa sessão do Congresso, mas há uma solicitação que se possa ter um pouco mais de tempo, e, eventualmente, pode haver o adiamento para, no máximo, quinta-feira da próxima semana, para apreciação dos PLNs no âmbito do Congresso Nacional. LDO e LOA é também um desafio que nós temos, e até a última semana nós temos esse dever de apreciar. Há uma tendência para que tudo isso seja azeitado para, na última semana, nós vermos aprovada a Lei Orçamentária do Brasil.